E a gente já falou aqui do The Lash of Fuzz Remastered, que vai ser o The Lash of Fuzz relançado para a PS4 com os pacotes de expansão também. Beleza, então você deve pensar, não, deve ser muito fácil, é só pegar lá o jogo, colocar lá no arquivo para colocar no programa para converter para a PS4, vai esticar tudo ali, vai melhorar as texturas e pronto. Não, cara. A Naughty Dog, que é a empresa do jogo, está falando que está sendo muito difícil fazer essa conversão, muito difícil. Para você ter uma ideia, o diretor criativo da produtora, o Neil Druckmann, ele falou que eles esperavam que fosse o inferno esse jogo e realmente está sendo o inferno fazer todo esse trabalho de compactação. Ele disse que tem um dos melhores engenheiros da indústria do videogames e eles tinham otimizado muito o jogo para colocar no PS3. Então, teve que ser reduzido por códigos binários e tudo mais para ter um jogo bom ali no software, no hardware do PS3 que não era muito alto. E agora, para voltar, fazer as empresas de volta, é muito complicado, cara. Tem algumas tarefas que eles têm que fazer do zero e eles sempre ficam comparando para ver se realmente está melhor, se está fiel o jogo original. E eles não querem cair ali na ilusão de fazer um jogo diferente, eles querem fazer um negócio fiel, mas, por outro lado, também tem que ser melhor. Não pode ser exatamente igual ao PS3, como alguns jogos estão mostrando. Tem alguns jogos de PS4 que estão muito parecidos com o de PS3. Então, The Last of Us Remastered para o PS4 ainda não tem uma data confirmada, não tem uma data oficial, mas alguns sites já estão soltando. Falando que em junho de 2014 já vai ter esse jogo, alguns outros sites falam que em agosto de 2014 já vai ter esse jogo, mas a gente deve ter mais informações agora na E3. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho